E retornaremos a nossa reunião após dados 10 minutos para as comissões e passaremos para o secretário dessa casa para que leia o ofício por escrito recebido. Oficio de número 23, barra 2016, Itumbiara, 3 de março de 2016. A mesa diretora nesta. Rezados senhores, cumprem-me pelo presente informados que a partir da data de hoje, fica nomeado para o cargo de líder da oposição o senhor Marcelo de Oliveira, Marcelo do Sacolão, PSC, e vice-líder o senhor Daniel Jacinto Borges, PTC. Informamos ainda que o voto da bancada será proferido pelo líder, na ausência de seu vice. Por assim concordar os seguintes, sendo só para o momento, reitero o meu protesto de estima e consideração e apreço. Atenciosamente, a Debrair Alves da Silva, vereador PR, Ednon Cândido Vieira, vereador PSD, Flávio Lucas de Freita, vereador PHS, Daniel Jacinto Borges, vereador PTC, Eliana Souza Nogueira, vereadora PMDB, Nilson Alves de Araújo, vereador PP, Marcelo de Oliveira, vereador PSC. Gostaria que o secretário dessa casa, Souza, registrasse em ata. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.